Olá, estamos lá com mais um programa em discussão aqui na TV Alesp, hoje para falar de um assunto polêmico, é o decreto recente do governo estadual que flexibiliza a caça ao javali no estado de São Paulo. A gente vai tratar sobre esse assunto com um time de especialistas na área. Aqui no estúdio eu recebo o deputado estadual, Bruno Ganem, do Podemos, Maíra Vélez, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB São Paulo, o Sérgio Greif, ele é biólogo e também a Iuli Viana, coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui para discutir um assunto polêmico e sério, porque a gente está falando de uma vida de um animal que está aí agora sobre a mira da caça. Eu queria primeiramente começar com você, deputado Bruno. Como é que o senhor recebeu essa resolução do governo João Dória, agora que flexibiliza a caça ao javali? Olha, bom, é um prazer estar aqui. Claro que o assunto não é das melhores notícias, mas sempre um prazer poder conversar com a população através da TV Alesp. O que eu percebo é que existe uma onda muito grande em favor da caça e isso me preocupa bastante. A questão do javali, do javaporco, na minha visão, ela está meio que pegando carona nisso daí. Utiliza-se um problema que existe de um desequilíbrio ambiental no sentido de viabilizar a caça. Isso me preocupa bastante. É claro que aqui na casa eu estou enfrentando uma grande resistência. Eu percebo que muitos deputados são favoráveis a essa caça, mas eu sou a favor de buscar todas as outras alternativas no sentido de poder organizar o manejo, ter, enfim, um controle melhor. Com relação ao decreto, a minha interpretação, conversando também com uma amiga advogada, é de que não foi preciso na liberação da caça, até porque isso seria inconstitucional. A Constituição Estadual não permite isso. Mas coloca de uma maneira, eu acho até perigoso, no sentido de que algumas pessoas podem agir fora da lei achando que está liberado. Na minha visão, não está liberado. Eu acho que é muito importante registrar isso. E se estiver, está contrariando a Constituição Estadual. Portanto, também, enfim, eu acho que é um caminho completamente equivocado. O deputado que aqui na casa tem essa defesa, esse trabalho justamente em relação às animais, né, deputado? Exato. É o nosso trabalho, a nossa bandeira, né? E com certeza tem muito a ser feito. Nós somos muito demandados pela questão pet, cachorro e gato, mas evidente que eu particularmente tenho sensibilidade ao meio ambiente e à proteção animal como um todo e claro que muita gente da causa animal também tem esse espectro maior, né, de que a gente tem que pensar no cachorro e no gato, mas tem que pensar no todo, né? Não faz sentido a gente ignorar o sofrimento que está acontecendo fora, eventualmente, da nossa visão. Agora, Maíra, essa resolução, né, do governo João Doria, nada mais é que pegando também carona, caminho naquela instrução normativa que foi publicada no dia 25 de março deste ano do IBAMA, né? É basicamente a mesma coisa, o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Por mais que essa resolução agora do governo do Estado, ela tenha repetido uma resolução conjunta que era da Secretaria da Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente do ano passado, só dizendo que o animal, o SUS Scrofa, que é o nome científico, ele seria de peculiar interesse do Estado, ele acaba repetindo, de certa maneira, uma flexibilização do que foi uma lei muito contestada do deputado estadual, então deputado Roberto Tripoli. A nossa Constituição Estadual já deixa muito claro, não pode haver caça no Estado de São Paulo, ponto. Sob qualquer pretexto. Isso é claro. Isso é muito claro. Então, a verdade é que os deputados que trabalharam com legislações de flexibilização e o próprio governo do Estado, eles estão tentando maquiar a Constituição Estadual. A única maneira de você liberar a caça no Estado de São Paulo seria uma emenda à Constituição Estadual. Fora disso, a ilegalidade está contra a própria legislação constitucional. Mas, aconteceu que naquela época, até por uma questão de ser um deputado vinculado à causa animal, ele tentou fazer passar uma lei, foi sancionada pelo governador à época, que era o Márcio França, dizendo que a caça era proibida, já estava dito na Constituição, não era necessário, era uma ação política. Porém, ele coloca um artigo terceiro ali, dizendo que era facultado ao poder público efetuar ações de controle. Controle, basicamente, quer dizer caça autorizada, legalizada. Então, nesse sentido, o que eles fizeram foi uma grande maquiagem, o deputado. Já o governador, ele tinha que decidir. Ele sancionava ou ele vetava? Ele decidiu sancionar. Porém, poucos dias depois, ele acabou voltando atrás por pressão dos agricultores que falaram, peraí, como é que eu não posso mais caçar? Aí ele ditou essa resolução conjunta das secretarias, dizendo, olha, só o Estado pode efetuar o controle? Ok, que representa a caça. Então, vamos passar essa possibilidade para pessoas particulares, físicas e jurídicas. Ou seja, deu na mesma da instrução normativa do Ibama, que para o país valia para dar a possibilidade de caça ao javali, somente para o javali, está certo? Isso foi uma decisão em junho do ano passado, do ex-governador Márcio França. Depois, em agosto, como a senhora acabou de falar, ele acabou voltando atrás, possivelmente justamente por causa dessa pressão que houve aí de produtores rurais. Mas aí se tinha uma espécie de 30 dias que você poderia... Como é que funcionava isso? Você poderia caçar, mas só poderia abater com a autorização do Estado, com 30 dias? Era mais ou menos isso que acontecia? Era isso e, na verdade, era uma declaração unilateral. Simplesmente ele declarava que queria caçar, isso era concedido, porque a Secretaria do Meio Ambiente, na época, não tinha condição, nem a da agricultura, de estar fiscalizando isso. Então, eles concediam a autorização, a pessoa estava apta a caçar, desde que ela tivesse o registro da arma que ela utilizasse. Essa era a questão que realmente inviabilizava. E aí veio, adveio agora essa semana, um decreto do Presidente da República, do Governo Federal, flexibilizando o porte de arma. Aí sim você ajuda, de maneira instrumental, que a caça seja realizada. Então, para deixar bem claro, no Estado de São Paulo, qualquer caça é inconstitucional. Vou colocar aqui no nosso papo também o Sérgio. Sérgio, me diz uma coisa. Tem essa decisão recente do Presidente da República, do Jair Bolsonaro, justamente agora que flexibiliza também esse transporte da bala em si. Da munição. Da munição. De uma certa forma, tem uma ligação direta também com a caça ao javali. É um tema que tem uma ligação muito direta. Não apenas com o javali, porque já existe um trabalho também de flexibilização da caça de animais silvestres. Ou até animais domésticos asselvajados. Então, tudo caminha para uma direção de liberação de caça de uma forma mais ampla até do que a caça ao javali. Deputado, quando você flexibiliza as regras de transporte de armas para colecionadores, caçadores também, isso não é um... deixa uma preocupação de incitar a violência. Você pode acabar matando um animal que não seria o alvo. Não que também seja correto dizer que acertei o javali, está tudo certo. Não, né? Mas não acaba também incentivando, pecando nesse sentido? Eu entendo que para quem tem sensibilidade à causa animal é um retrocesso. Até porque eu não consigo imaginar como você consegue controlar que um caçador que vai para caçar javali não vai caçar qualquer outra coisa. Até que me provem o contrário. A pessoa, lógico, é difícil generalizar, mas via de regra, em muitos casos, a pessoa que for entrar numa mata para caçar, ela vai caçar o que passar na frente. E vai levar embora eventualmente, aí eu já nem sei exatamente os detalhes das regras que vão sendo criadas, javali, mas o que ele matar ele vai deixar para trás. Eu quero ver como que você controla. Como que você controla? Instala a câmera na floresta? Não tem como. Sem falar que geralmente a caça acontece à noite, né? Pois é. Então a visibilidade aí já também não é boa. Porque se a caça é proibida, ponto final, e você é pego com equipamento de caça numa mata, você está caçando, né? Portanto, você está cometendo uma ilegalidade. A partir do momento que, olha, se for o javali tudo bem e o resto não, liberou geral, acabou. Então é muito grave. Aí, Uri, me diz uma coisa. A caça não é a solução para fazer o controle populacional do javali. Definitivamente não. Nós do fórum, nós somos contrários à caça. Achamos que é um método cruel e ineficaz. Na verdade, as populações que estão, né, sobre esse método estão dispersando, né? Então, esse método em outros países e até alguns estados aqui do Brasil que já implantaram alguns anos atrás, se mostrou ineficaz. Porque você deixa o meio ambiente com recursos, né? Alimento, espaço para eles se reproduzirem. Aliás, que é uma reprodução muito rápida, né, do javali. Sim, é uma espécie altamente prolífera e geralmente a caça pega os machos, né, os machos adultos e as fêmeas e os filhotes se mantêm. Então, você acaba perpetuando a prática que, nesse caso, é recreativa. Eles não têm uma finalidade para querer, de fato, controlar essa população. Então, Maíra, quando você pega o macho, por exemplo, né, e você não abateu lá a fêmea, isso mostra que, além de ilegal, também há uma falta de planejamento na forma como você está conduzindo essa caça ou javali? Eu diria que, pelo contrário, mostra um total planejamento. A caça é autossustentável. O caçador quer que o animal continue procriando e existindo para ele sempre ter fonte de caça. Porque o prazer da caça é algo que está muito ligado ancestralmente ao exercício da virilidade. Seja, é, virilidade é ligada ao homem, mas hoje temos mulheres caçadoras no mundo. Então, isso é uma vontade de dominância, um empoderamento da maneira equivocada. Exatamente. Então, eles querem dominar, matar, e tem aquela sensação agradável para eles, através de uma perversidade do próprio ego manifestado daquela pessoa, de querer ter a dominância, de poder caçar e mostrar, eu cacei aquele animal. É uma vontade que, às vezes, as pessoas têm em relação a outras pessoas. Como elas não podem fazer, elas fazem com animais. E detalhe, né, que o troféu, vamos dizer, o troféu tem que ser algo vistoso, né. Então, eles vão poupar filhotes, vão poupar adolescentes, vão poupar fêmeas, se elas forem menos desenvolvidas do que machos. Então, vão visar exatamente os animais maiores, porém, vão poupar esses outros animais que continuam se reproduzindo. E o javali, ele não é um animal monogâmico, onde abater um macho, a fêmea deixa de se reproduzir. O macho foi abatido, um outro macho, o satélite, toma aquele lugar ali e domina todas as fêmeas. Então, a população, ela se perpetua. E isso é proposital, é uma caça sustentável. E quando eu falei até dessa questão, assim, de ser uma falta de planejamento, é porque é o que eles defendem, né, vamos controlar a população de javali. Só que, né, deputado, tem um controle, como é que vai controlar uma população de javali quando você está abatendo somente o macho, está deixando a fêmea ali para procriar? Tem até registro, né, de WhatsApp, de grupos, falando, ó, se vai caçar, não caça fêmea, não caça filhote, justamente para que outros registros, no sentido de, olha, não tem javali em certa região, mas, enfim, levar para determinada região para viabilizar a caça de qualquer animal naquela região. Então, assim, o debate, infelizmente, ele está indo para uma linha que eu considero completa. Não este debate, o debate da liberação está indo para uma linha falaciosa, né? Então, estão tentando usar o javali de boi de piranha para liberar geral. A gente está aqui com um biólogo, né, para conversar com a gente, Sérgio. E o que chama a atenção também é a forma como se tenta fazer o controle populacional através da caça é muito cruel para o animal, né? Muitas vezes você não dá, por exemplo, um tiro certeiro e você nem abate aquele animal e ainda deixa ele sofrendo no meio ambiente, na natureza. Sim, isso é proposital e tem um pouco de relação com o que a doutora Maíra citou. Então, o prazer da caça, muitas vezes, ele não envolve simplesmente o abate do animal a uma certa distância com uma arma de fogo. Então, eles utilizam cães, né, cães que perseguem, cães que acuam, cães que agarram. Eles chamam, inclusive, cão de agarre. É um animal que anda, inclusive, com proteção, né, porque o javali investe contra o animal. E esse cão, ele é especializado em pegar o javali pela orelha e baixar a cabeça do animal. Então, uma vez feito isso, o caçador, ele se aproxima e ele abate o animal com uma daga, uma zanaga, que eles chamam que é uma lança. E isso é um prazer maior do que, para uma pessoa com essa inclinação, é um prazer maior do que abater o animal à distância. Poderia ser, vamos dizer, se existe alguma graça na caçada, então abate à distância com arma de fogo e estraga a graça. Então, eles têm que fazer dessa forma. A graça é o sofrimento. É a graça é o sofrimento. E é um sofrimento, assim, que realmente parte o coração, né? Eu mesmo estava assistindo a um vídeo que mostrava um javali sendo atacado por oito, dez cachorros. E existe um treinamento para esse cachorro? Exato. Os filhotes que eles capturam, muitas vezes, ou adolescentes, eles não abatem ali. É um animal que é possível de manejar, ele não é tão forte. Eles poupam esse animal para que depois eles treinem cachorros de caça. Eles atiçam os animais para que eles ataquem o javali dentro de um chiqueiro ali, de um cercado. E aí esses cachorros estão sendo treinados para caçar javalis no meio natural. Mas eles podem começar de qualquer forma, com suínos domésticos, enfim, já vi colocando, não é a mesma coisa, mas colocando coelho, outros animais para atiçar e eles correrem atrás daquele animal. Tem que se deixar bem claro que o javali sofre muito, os outros animais silvestres apanhados também, porque não é só javali que está sendo caçado no Brasil e os cães sofrem demais. A gente não tem uma escola de caçada aqui no Brasil para cães, eles treinam mal. Então o animal se machuca de qualquer maneira, porque o potencial danoso daquela atividade é enorme. Então sempre vai sair alguém machucado, inclusive machucado, população humana, a gente pode falar. Porque você está com arma branca, arma de fogo, e agora com essa flexibilização da munição em si, quer dizer, você pode municiar a arma e transportá-la, que era grande problema de quem tinha só a posse da arma, mas não tinha o porte. Então flexibilizou, você pode transportá-la já municiada. E não necessariamente você vai usar só para caça. Você pode usar, de repente, se alguém te interromper no trânsito, na ida para a caça. Tudo isso é possível, as pessoas que têm essa violência exacerbada, elas vão utilizar isso contra outras pessoas. A gente tem uma teoria que se chama teoria do elo, ou teoria do link, muito estudada no FBI há muitos anos, e aqui em São Paulo pelo Major Hobbes, que tem uma publicação sobre isso, e fala basicamente que a pessoa que realmente pratica violência contra animais, ela tem grande probabilidade de praticar violência doméstica. Então ela pega uma mulher, uma criança, um idoso, e vai machucar aquela pessoa da mesma maneira que ela faz com o animal. Ela tem o prazer da dominância. Os profilers do FBI traçaram isso a partir de psicopatas, né? Sim. Então eles foram estudar o histórico de vida dos psicopatas e verificaram que eles todos iniciaram torturando animais na infância. Não quer dizer que todo mundo que caçou vai ser um psicopata algum dia, mas sim que todos os psicopatas algum dia foram torturadores de animais, né? Porque psicopatia é um quadro clínico que precisaria ser melhor descrito, mas, enfim. Aí, nesse tratamento, nessa preparação, na verdade, do cachorro para atacar o javali também, você me corrigiu se eu estiver errado, você é médica veterinária também, existe também a possibilidade, muitas vezes, dele deixar o cão com fome para que ele seja mais feroz no ataque ao animal? É, podem ser utilizados vários métodos, inclusive cruéis, até mesmo agressão física, né? A gente não tem essas pessoas que são capazes de expor um animal de pequeno ou médio porte exposto a um javali, ele não tem muita preocupação com o bem-estar de nenhum dos dois. Então, a maioria e parte desses cães, eles podem ser privados de alimento, não terem as condições clínicas adequadas e depois também, se eles tiverem um enfrentamento com o javali ou o javaporco, a gente não sabe se ele vai receber uma assistência veterinária, né? Então, todos esses animais estão passíveis de sofrer maus tratos, sim, se já não estão sofrendo. É, né, deputado? É um sofrimento aí duplo, na verdade. Exatamente. Inclusive, eu tenho conversado com os colegas aqui da casa, né? Inclusive, aqueles que são bem favoráveis à caça e me assustam um pouco alguns argumentos e na linha da falácia mesmo, na linha de que, poxa, mas os cães, até comentando, eu lembrei de que um deles falou isso, não, mas o cachorro é bem tratado. Poxa, não, não é esse o foco, né? Não é o esporte que ele gostaria de fazer naquele dia. Não é o esporte que ele gostaria de fazer e se ele... Ele está exposto a uma cena de violência, né? Uma cena de violência, né? E para tal ele se preparou como, né? Recebendo muito amor e carinho? Não foi. E tem todo o estresse, tanto antes desse evento como o evento em si. Então, eu tenho o estresse agudo e o crônico. E o crônico já está comprovado que causa doenças, causa alterações no pano dos animais. E como também a doutora Maíra falou aqui, né, doutora? Muitas vezes o animal, o cão, também sai ferido. Dessa ação e pode, inclusive, morrer, sim, já. Geralmente. E geralmente os caçadores, que são os tutores daqueles animais, abandonam o animal ali em agonia, sem socorro, porque ele está no meio de floresta, no meio de mato. É mais fácil para ele criar uma outra leva, esperar e caçar de novo. Então, eles deixam o animal ali. E para o cão, para o animal doméstico, a pior coisa que tem é ser abandonado pela pessoa que cuidou dele, ainda que tenha cuidado mal. Tem um vínculo, né? Sem dúvida. Olha, é uma relação de pai e filho mesmo. Eu digo isso que eu tenho um cãozinho em casa também e a relação é essa mesmo. É incrível como o animal fica dependente da gente, se você abandona, ainda mais numa cena traumática como essa, né? Psicológico mesmo do animal. Uma coisa que eu gostaria, desculpe se você me permitir, de falar. Ninguém aqui está dizendo que o javali e o javaporco não são algo que tenha que ser considerado como uma problemática. É uma problemática, sim, para o produtor rural, enfim, mas a gente tem que considerar isso de maneira científica e ética. Exatamente. E para a gente entender como o javali é uma problemática, porque de fato é, como a doutora acabou de falar, não dá para deixar isso de lado, eu quero entender também como é que ele chegou ao Brasil. O que é que poderia falar para mim? Como é que o javali entrou no Brasil? Porque ele não chegou aqui, não foi o que ele quis, alguém trouxe, né? E agora estão jogando problema para resolver da pior forma possível. Alimina, extermina o animal. Eu posso tratar desse assunto? Pois não. Os primeiros javalis que entraram no território, bom, primeiro que a gente, vamos entender o que é o javali. O javali é a mesma espécie que o porco, o porco doméstico. Seria um porco exótico? O porco já é exótico por si só, ele não é nativo do Brasil, né? Ele foi domesticado em duas, três regiões diferentes do mundo, porque era um animal já bem espalhado antes da domesticação, né? O javali. E ele foi domesticado em núcleos diferentes. Então, ele foi domesticado na Europa, foi domesticado na Ásia, né? Foi domesticado na Indonésia, na região ali da Ásia, nas ilhas, né? Então, ele foi domesticado em três regiões diferentes. Em cada uma dessas regiões, o que a gente faz quando a gente domestica o animal? É a revolução do neolítico, né? A gente começa a selecionar os animais que são mais fáceis de manejar, que acumulam características que interessam para a gente. Então, se ele ganha peso mais rápido, se ele tem carcaça, rendimento de carcaça melhor, e aí a gente vai selecionando. E também os animais mais mansos, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram o porco que eles tinham, a raça de porco que eles tinham lusitano. Só que a forma como os portugueses criavam porcos não eram fazendas muito bem fechadas. Então, já logo no século XVI, muitos desses porcos aí se acelvajaram, né? Foram viver na floresta e criaram, então, essa primeira população de porcos exóticos no Brasil. A gente tem notícias de porcos vivendo em estado acelvajado no Pantanal, que a gente chama de porcos monteiros, desde o século XVIII. Em 1989, na década de 80, o Uruguai, os uruguaios, eles são principalmente espanhóis, né? Descendentes de espanhóis, eles têm essa tradição de pé, de caça. Eles importaram javalis, porque eles queriam reviver essa coisa da caçada que eles tinham na Europa. E eles soltaram deliberadamente o javalis no Uruguai, nos Pampas ali. E esses javalis não sabem fronteira, eles cruzam as fronteiras, eles não respeitam. E, concomitante a isso, na década de 90, começou aquela história de carnes exóticas no Brasil. Então, carne de avestruz, carne de não sei o quê. E uma das carnes era do javali. Então, trouxeram, os javalis foram importados legalmente para o Brasil. Com esse propósito da comercialização? Suinocultores. Suinocultores importaram legalmente. Só que o javali, ele não tem as características do porco doméstico, no que diz respeito a ganho de peso, velocidade de ganho de peso, facilidade de lida mesmo, de manejo de animais, que eles não são tão mansos. E o rendimento de carcaça também é mais baixo. Ou seja, ou a carne do javali tinha uma valorização muito grande, as pessoas aceitariam pagar o preço dela, ou não valia a pena criar javalis. E ninguém pagou o preço que a carne supostamente valia. Então, esses criadores simplesmente pegaram e soltaram o javalis no campo também. Então, além desse aporte, além desses javalis que migraram do Uruguai, nós mesmos importamos legalmente javalis e soltamos aqui, nós, os brasileiros. Aí, deputado, então, o homem traz o javali para cá. A comercialização foi proibida em 1998, a comercialização da carne do javali. O homem traz, não dá certo, joga na natureza e agora quer jogar para o espaço o problema. Cria situação e agora... Cria situação e agora quer lavar as mãos. Pois é, enfim, e tenta utilizar isso como uma desculpa para um problema ainda maior. Enfim, a gente não tem sido muito responsável com o meio ambiente e isso não é de agora. Nossa espécie tem sido bem severa e a gente não percebeu que a gente também faz parte desse todo. Mas estamos aqui, reunidos para tentar buscar caminhos que sejam alternativos e não seguir pensando o meio ambiente como algo completamente do nosso uso. A gente usa, a gente descarta, a gente não sei o que... Enfim, vamos ter que mudar essa visão. Essa é a nossa luta. A Yuli, o javali não tem um predador natural, né? Não, ele é um animal exótico que não tem um predador e por isso teve tanto sucesso no meio ambiente, né? Porque utiliza das lavouras e se expandiu bastante. E aí o método de controle vai ter que ser repensado, né? Não tem um predador natural e ele compete com as espécies nativas também por recursos naturais, pela questão reprodutiva também. Hoje aqui no estado de São Paulo, ele está presente em muitos municípios? Onde é que se encontra mais o mundo? É mais fácil dizer qual que ele não está, né? É mais fácil dizer onde ele não está. 650 municípios estão em 600 e... É, isso. São muitos, são muitos. E no Brasil, ele está presente em todos os estados? Não. E até um fato curioso, né? Que vamos supor que ele tenha emigrado do sul, né? Do Uruguai. Então ele estaria mais presente no sul do país, sudeste, e também porque a suinocultura é praticada nessas regiões. No entanto, a gente encontra javalis, inclusive no Cerrado, depois da floresta amazônica ali em Roraima. Quer dizer, como que o javali chegou em alguns lugares? Não tem muito isso claro, né? Provavelmente foi o que o deputado disse, né? Eles caçaram, abateram os adultos, os machos, pegaram os filhotes. Filhote não vale a pena ser abatido naquela hora, mas ele pode ser mantido, ele pode ser... Introduzido em outros lugares. Introduzido em outros lugares onde não tenha esse benefício, entre aspas, da caça. É, e aí alimenta a indústria da caça. Eu já falei desse ponto que a gente estava discutindo, né? Exato. E, Sérgio, se você me permite, eu tive notícias de que no estado da Bahia está com uma incidência de javalis e no interior. Quer dizer, como é que você observa no interior e não nas bordas? Exato. Obviamente, ele não pulou alguns milhares de quilômetros, né, doutora Iuli? Então, a gente sabe que isso está sendo levado. Iliabela é a cidade clássica em que a gente tem javali e, obviamente, ele não foi anado. Então, a gente sabe que há uma problemática muito séria. As pessoas querem caçar e querem caçar bichos grandes, pesados e arredios de comportamento, de manejo muito difícil. E essa é uma das dificuldades que a gente tem de enfrentar a questão do javali. Pela nossa legislação ambiental, que fique claro, a gente não pode retirar um javali da natureza, por exemplo, fazer uma ceva, castrar e devolver, porque ele é animal exótico invasor. Então, a gente precisaria de uma alteração da legislação ambiental para verificar o que a gente pode fazer. Mas jamais eu posso pegar um leão, por exemplo, que é o clássico de um animal exótico, e simplesmente soltar no cerrado brasileiro. Óbvio que isso é proibido, né, para preservar a nossa fauna nativa e o equilíbrio ecológico. Todo o ecossistema, né, todo o equilíbrio ecológico. Totalmente, entra em desequilíbrio. E o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da nossa Constituição Federal, preconiza que a gente tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e futuras gerações. E da mesma maneira, veda a crueldade. Então, a nossa Constituição Federal veda qualquer tipo de maus tratos e crueldade na relação homem-animal. Ou seja, a gente está na contramão da Constituição. Sem dúvida. É porque é falácia, como disse o deputado, né. Nossa Constituição Estadual proíbe a caça em todas as modalidades e a Federal coíbe a crueldade. E se coíbe a crueldade, boa parte da caça praticada já teria que ser afastada e considerada inconstitucional. Então, assim, não dá para a gente continuar trabalhando com essa conversa de caça. A caça tem que ser, a gente tem que restringir, ela já é restrita legalmente. Tem hipóteses de ocorrência no Brasil, caça de subsistência, pesca, por exemplo, não deixa de ser considerada uma caça, desde que não seja predatória, caça submarina, subaquática. Isso é um problema muito sério também que tem que ser conversado, que eu já vi declarações aí do presidente da República dizendo que gostaria de transformar algumas áreas protegidas ambientalmente em lugares de caça submarina. Quer dizer, se você faz isso, já está com uma incidência seríssima de diminuição de populações ictiológicas e marinhas. Por quê? Porque elas têm uma dificuldade de se reproduzir, tem poluição, tem plástico no oceano, tem uma série de fatores que estão coibindo a correta reprodução, o aquecimento global, que também é negado pelo nosso governo, mas o mundo inteiro sabe que existe, ele está deixando bem claro que isso está interferindo nessas populações. Quer dizer, a gente ainda vai liberar essa caça? Pois é. Olha, a gente vai para um intervalo que passa rapidinho, não sei a daí, daqui a pouquinho o programa em discussão está de volta. Eu espero você. É isso aí, o programa em discussão está de volta. Hoje falando sobre o decreto, a resolução do governo estadual que flexibiliza a caça ao javali. Eu estou com um time de especialistas aqui no estúdio, vou apresentar para quem está chegando agora aqui no nosso programa em discussão. Aqui no estúdio comigo eu recebo o deputado estadual, Bruno Ganen, do Podemos. Tem também aqui a Maíra Vélez, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB São Paulo. O Sérgio Greiff, ele é biólogo. E eu estou também recebendo aqui a Iuli Viana, coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A gente está falando muito da caça, muito da caça que alimenta aí um grupo de pessoas que se dizem procurar fazer a caça como prática esportiva. Agora, existe também a indústria da caça? Alguém ganha com isso quando você caça o javali ou qualquer que seja o outro animal? Quem pode falar? Claro, começar pelo tráfico de armas. Não pense que as pessoas vão ter armas legalizadas para executar esse tipo de ação. Aliás, essa é a realidade do Brasil hoje. Não há uma estatística de armas ilegais, mas você tem aí uma proporção. Você sabe que se você tem uma registrada e legalizada, quantas outras você não terá no mercado negro. Da mesma maneira, a caça alimenta o tráfico de animais silvestres, que é um crime muito ligado hoje a organizações criminosas no Brasil. Então, é o tipo de interação extremamente negativa para o país, para um país legalista que quer combater corrupção e combater criminalidade. A gente tem que tomar cuidado com essa questão do fomento ao tráfico de armas. A arma para você caçar, principalmente aí em se tratando de javali, tem que ser arma de grosso calibre. Muitas vezes, uma de calibre baixa, ela não vai nem conseguir perfurar a coraça ali do animal. Existe uma outra questão que tem que ser abordada. Se o pessoal fala tanto em caça ou em qualquer outro tipo de eliminação, ainda que dita humanitária, do javali, o que você vai fazer com a carcaça daquele animal? Tem um risco seríssimo de transmissão de doenças, de isonose, já está sendo estudada até a possibilidade de transmissão de febre maculosa, aquela que a gente conhece que mata rapidamente, tem uma alta taxa de letalidade, passada pelo carrapato, geralmente através de ciclo com a capivara. Hoje já se sabe que o javali tem maior capacidade até de amplificação e transmissão dessa doença, porque ele é maior. Ele tem maior interação, ele carrega para outros ambientes. Então, assim, não é uma população estável como uma população de capivara. Eles se dispersam facilmente. Então, nós temos que tomar cuidado. E ainda temos uma terceira questão que eu considero primordial para a pessoa que é produtora, agrícola, que é criador. A gente vive de suínocultura, de pecuária, de gado bovino. Qual a possibilidade de transmissão de doenças desse javali, desse híbrido que seja do javali, do javaporco, para esses rebanhos domésticos? A gente começaria a sofrer embargos econômicos seríssimos por contaminação desses rebanhos. E disso ninguém fala. Todo mundo fala da caça, da caça, da caça, mas nós vivemos basicamente de produção de minério de ferro, de pecuária e de produtos agrícolas no Brasil. A gente não tem produto de valor agregado. Agora que cortaram as verbas de pesquisa do país ainda, esse NPQ, a gente não vai ter nem solução para o javali, nem pessoas capazes de mudar o país, que dirá uma solução para uma questão como essa. Então, a gente está, assim, num ciclo vicioso, sem saída, completamente sem saída. Precisamos investir em pesquisa científica nas universidades. Já temos alguns apontamentos. O professor Adroaldo Zanella, da USP, de Pirassununga, já apontou que a caça dispersa esses animais. E aí a gente tem que investir através da Embrapa, da Exalc, de uma série de universidades públicas para entender o que fazer. E a questão da carcaça que eu falava para você, ela é muito séria, porque a própria carcaça, o transporte desses animais já mortos, poderia ter potencial de transmissão de zoonoses. E aí o que você faz? Você não pode enterrar, você tem lençóis freáticos, você contamina solo, contamina água, você também não pode queimar simplesmente. Então, a gente precisa de uma solução. A CETESB estuda isso há algum tempo, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, mas na transição de governo, eu questionei o subsecretário estadual de Meio Ambiente, ele não sabia responder a essa pergunta. Então, quer dizer, ele não sabe que houve ainda estudo científico sobre isso. E, ao que parece, eles estão parados. É isso, a gente tocou aí nesse assunto da questão das doenças, que também é um ponto que deve ser destacado. Quais são as doenças que podem ser transmitidas, por exemplo, pelo javalite? Como a febre maculosa, como a Maíra comentou, tem febre afitosa. A febre afitosa, né, que o país caminha na livre zona, mas tem que ter esse controle. E tem algumas doenças específicas dos suínos também, febre africana. Peste suína clássica. Um ponto importante é que a liberação, vamos dizer, a mudança de pensamento em relação ao controle de javalis aconteceu justamente por conta da peste suína clássica. O rebanho nacional de suínos domésticos, ele é certificado para ser livre de peste suína clássica. Só que quem certificava sempre fomos nós mesmos. A partir de 2013, essa certificação passou a ser feita pela Organização Mundial de Saúde Animal. E aí, como que a gente ia conseguir essa certificação se nós temos um rebanho de suínos que não é doméstico? Então, essa foi a grande dificuldade. Nós íamos perder essa certificação. Então, isso fez com que o IBAMA, até então nós tínhamos uma instrução normativa de 2010 que proibia a caça aos javalis, enquanto isso não fosse demonstrado como a forma mais efetiva de controle. Em 2013, nós tivemos uma reviravolta, uma outra instrução normativa, também do IBAMA de 2013, que dizia que o javali deve ser controlado e a única forma de controle é a caça. Sem que nenhum estudo científico fosse apresentado para demonstrar que isso era... Apenas uma decisão. Era uma decisão que eu entendo que o IBAMA, sendo um órgão técnico, não tomaria sem uma grande pressão por trás. E qual pressão é essa? A suína ocultora. Porque se o Brasil perdesse a certificação para estar livre de peste suína clássica, a gente não poderia mais exportar carne e suína para os países para onde são exportados. Tem muitos interesses por trás, né, deputado? Eu queria ouvir o senhor também. O senhor disse que já conversou com alguns parlamentares aqui na casa enquanto defensor da causa animal. O que é que pode ser feito, então, para mudar essa realidade aqui? Bom, o primeiro passo é defender o que a lei já diz. Ou seja, se a Constituição Estadual é clara de que não pode caçar, Então, não pode. Então, esse é um ponto. E aí, o segundo ponto é criar uma massa de, vamos dizer assim, de deputados conscientes, sensibilizados, para evitar que esse artigo da Constituição seja alterado. Porque ele vai, vamos dizer assim, eles vão tentar alterar esse artigo. Isso eu não tenho dúvida. Então, a gente tem essa dificuldade, que é segurar esse artigo e fazê-lo valer. E o que me preocupa bastante é que, e aí eu acho que é importante a gente deixar assim bem claro, é que se o javali, como exótico, se tornou um problema, entenda que liberar a caça vai fazer com que a gente crie uma nova economia. a economia da caça, vai ter gente envolvida ganhando dinheiro com isso. E essas pessoas organizadas, elas vão criar um lobby, vamos dizer assim, e não só um lobby do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista também de garantir a existência do javali. essas pessoas, elas estarão devidamente organizadas, já estão, já estão se organizando, para garantir que o Brasil vai continuar tendo mais e mais javali. Então, é muito complexo, a gente não pode deixar dar esse passo. Esse passo se cristalizando, a volta é muito mais difícil. não vou dizer que não tem volta, porque se acontecer, a gente vai estar aqui brigando para voltar, né? Só não tem jeito para a morte, né? Só não tem jeito para a morte. Agora, vamos só raciocinar aqui, se o objetivo é esse objetivo de controle, etc., mas que sentido tem botar cachorro? Que sentido tem com a lógica? É o sofrimento, são pessoas que querem o prazer, que prazer lamentável é esse, mas é o prazer de ver o outro bicho sofrendo, né? E aí, com base até nessas pesquisas, né? Do link, né? Quem gosta de ver bicho sofrer, gosta de ver gente sofrer. Se a gente quer ter uma sociedade mais humana, a gente não pode estimular esse tipo de prática. De forma alguma. Olha, a instrução normativa que a gente vem debatendo desde o início aqui no programa, eu quero agora deslinchar ela melhor, explicar para o pessoal de casa o que é que mudou com essa instrução normativa, doutora Maíra. Antes, você tinha que ir numa sede pessoalmente do IBAMA para fazer, digamos assim, um cadastro, para poder bater o javali, agora você faz online e isso torna o processo bem mais flexível, bem mais fácil. É por aí? Foi por aí a flexibilidade que se teve? Eu conheço mais a situação do estado de São Paulo, exatamente por morar aqui e rodar mais pelo estado. Era um cadastro feito já através online, através da internet, pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Houve uma lei complementar a 140 que realmente dividiu as atribuições ambientais por todos os entes federativos. E é correto que seja assim, proteção ambiental tem que contar com o município, o estado e também com a união, né? Com o ente federal. E aí isso era feito através de uma declaração unilateral à Secretaria do Meio Ambiente. Se tivesse tudo ok, sua arma estivesse regularizada, você estava apto para caçar, mas contrariando a Constituição. Mas isso era feito pelo estado de São Paulo. Isso mais uma vez demonstra que há um poder maior por trás disso. Facilitando a vida aí, em tese de alguns produtores rurais, o que não é uma verdade, porque se você caçar pontualmente você vai espalhar mais ainda e o problema vai continuar para o produtor rural, né? O javali vai continuar naquela área de incidência. E por um outro lado, você está contrariando essa Constituição, dando a possibilidade aí de fazer esse cadastro. Hoje, esse cadastro é ligado ao IBAMA, ou seja, ele é federal, tá? Ele vai ser sempre feito através dessa instrução normativa aí de março de 2019, através do IBAMA, né? Dizendo de maneira bem clara, o IBAMA está mudando muito a sua configuração através de decisões do Ministério do Meio Ambiente. Então, o ministro Ricardo Salles, ele acabou por exonerar boa parte dos técnicos do IBAMA e colocar pessoas ligadas à polícia militar e às forças armadas ali dentro, né? Em que pese elas não tenham experiência direta com a questão do javali ou de outras questões ligadas ao meio ambiente. Você ter trabalhado na polícia ambiental, por exemplo, ele te faculta algumas atribuições, algumas especialidades, mas não todas da área ambiental. Você precisa dos técnicos, de uma equipe interdisciplinar. Você precisa de veterinários, de biólogos, de advogados, de pessoas especializadas em estatística, em gestão de fauna, de todas as suas maneiras. E a gente não tem uma política nacional de gestão de fauna. A gente tem uma lei que é 5.197, de 67, veja como ela é antiga, né? Que já podia ter sido colocada em prática. Parte dela foi revogada, mas na sua essência ela ainda é vigente. E você simplesmente não coloca uma política para a gestão da fauna. O que é isso? Você só tem ação de comando e controle. Comando e controle é assim, você autuar o infrator por crime ambiental. Isso só não funciona. Você tem que trabalhar com outros pilares. Com educação ambiental e também com a questão de uma gestão positiva da fauna. O que fazer para evitar a extinção de espécies? O que fazer para evitar a caça? O que fazer para dar a possibilidade, inclusive, do Brasil lucrar com a sua biodiversidade? Biodiversidade do Brasil é das maiores do mundo. Tanto que vem gente aqui e leva para estudar no Japão, na Alemanha e conseguem patentear alguns produtos da nossa fauna e flora. Quer dizer, o próprio Brasil não dá valor àquilo que ele tem de melhor, né? Então, eu acho importante a gente inserir o elemento econômico na conversa. Parar de pensar em caça, em diversão pontual, de alguma perversidade ou desvio comportamental e começar a pensar o que fazer para o país disparar internacionalmente. Sem dúvida, utilizar a favor da medicina e de outras questões a nossa biodiversidade sem o tráfico pode ser a melhor maneira de tirar o país da lama que ele vive. Investir em pesquisas e tudo mais, né? Sem dúvida. E, inclusive, investir em pesquisas é um dos pontos que podem ajudar aí também no controle da população de javali. Agora, eu queria entrar num detalhe também em relação à castração, né? Castração do animal. Seria uma forma também de se evitar a caça, de se evitar o abate fazendo a castração do javali? É possível? A castração é possível, o javali é a mesma espécie do porco, né? É possível castrar um porco, é possível se esterilizar um porco. A forma como, em geral, se faz isso é muito cruel. É possível a gente melhorar essa forma de se castrar até um porco doméstico. Isso aí, em geral, não é interesse do suínocultor investir nisso. Hoje mesmo, sabendo que eu vinha para cá, eu peguei alguns vídeos no YouTube, né? Sim. Busquei em inglês, principalmente. Encontrei alguns vídeos de caçadores que são proprietários da terra, nos Estados Unidos. E eles estavam caçando javalis na unha ali, sem armas de fogo, sem nada. Eles sentavam em cima do animal e castravam ele em um, dois minutos. Castravam e soltavam. Porque eles querem voltar para caçar esse animal quando ele for maior. E ele vai engordar, como um porco engorda quando é castrado, o javali também. Então, eles estavam com uma faca. Ele ia com canivete, castrava o javali em dois, um, dois minutos e soltava. Soltava. Sem anestesia, sem nada. É uma mutilação. Exatamente. É, crueldade pura. É, crueldade pura. É, porque aí é uma questão ética, né? Crueldade pura. Sim. Mas, digo, ele conseguia um caçador. Ele não era veterinário, não era nada. Ele explicava. Ele castrava o javali em um minuto, cortava o rabo dele e falava, ó, isso aqui está marcado. Ele explicava, meus vizinhos às vezes marcam cortando a orelha. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero que, quando eu voltar aqui com o meu cachorro, eu quero que meu cachorro agarre ele pela orelha. Nossa, aí o que é médica veterinária, por exemplo, a gente sabe quando existe a castração de um gato, você castra o gato, mas aí ele precisa passar por um período de observação e tudo mais, não é? Também você, se fosse possível fazer a castração, que é possível, na verdade, fazer a castração do javali, mas não seria também uma alternativa tão boa porque é um animal silvestre, de grande porte, difícil captura, não seria uma... Na verdade, o controle populacional com castração é conhecido em outras espécies. animais domésticas, né, para animais exóticos como o javali, teria que ser estudado uma possibilidade, teria que ser testado, aplicado a técnica para verificar um melhor método de ser feito e se é viável, senão vai mudar também a dinâmica de interação desses animais, porque tem algumas aplicações de castração, por exemplo, ah, castra um animal e devolve o ambiente e você muda a dinâmica de interação dele com os outros animais não castrados. Então, a gente tem que sempre estudar bem o que a gente vai ser, vai fazer para não causar mais mal do que bem, né? É o caso da capivara, né? É, acaba disseminando porque o grupo que era bem coeso e já estabilizado, você acaba quebrando esse grupo e ele forma outros dois, outros três. Então, tem um exemplo com gatos, por exemplo, há gatos que as pessoas fazem essa técnica, os grupos se dividem. Então, você tinha um grupo uniforme e você espalha essa população. Porque muitas vezes o macho alfa, ele mantém o grupo coeso justamente porque ele tem muita testosterona, ele exala feromônios, né? E isso forma a agregação do grupo. E uma vez que ele deixa de exalar isso, esses feromônios, o grupo pode perder a estabilidade ou aquela conformação antigo. E outra coisa, a técnica no macho, ela é menos invasiva. Até mais fácil para uma pessoa não capacitada, não técnica, realizar, né? Não é aceitável eticamente, mas existe, até com suínos, em fazendas, tem essa coisa popular de, ah, eu mesmo castro meu porco, meu boi. Mas a fêmea, que seria o método mais efetivo, tem uma técnica mais difícil, porque é um animal grande, tem uma camada espessa de pele, de gordura, teria que ser estudado. Mas eu encontrei alguns vídeos castrando, também de castração de fêmea, extremamente assim, sem anestesia, coisa dolorosa, assim. Não é, não seria a nossa proposta. Não, de forma alguma é adaptada. Mas se mostra que, se tem feito isso já, né? Inclusive o acesso na fêmea é por aqui, eles puxam o var, é uma coisa... Isso foi nos Estados Unidos. É, os vídeos que eu estava vendo eram nos Estados Unidos e também do Brasil, mas os do Brasil eram principalmente com porcos domésticos, mas são aquelas raças que são muito mais próximas de javali, né? Mas é um sofrimento que se causa mais no animal. Sim, eu não sou médico veterinário, então eu vou falar do assunto, mas de uma maneira um pouco mais superficial. Eu encontrei um artigo de Portugal, do debate que também existe na Europa em relação a isso, onde eles falam da castração, né? Como um possível bloqueio. Aí eu vou colocar mais ou menos o que eles falaram. Eu queria até que vocês aprofundassem se isso faz sentido ou não. No sentido de você ter um volume de castração, com isso você tem um volume de animais estéreis que estão ocupando uma determinada área. E aí você tem um bloqueio de fertilidade e naturalmente eles vão morrendo por aí. Quando a gente remove simplesmente o animal daquele ambiente, a gente deixa um nicho vago, um nicho ecológico vago. Esse nicho vai ser ocupado, porque a natureza odeia nichos vagos, né? Então esse nicho vai ser ocupado. Se a gente, vamos dizer que tem uma população lá de mil javalis, a gente capturou 950, vão sobrar 50. Esses 50 em um, dois anos eles ocuparam todo o espaço. Me diz uma coisa, o javalifêmea, ela pode reproduzir duas vezes ao ano? É, ele tem de 10 a 12 filhotes, eles são bastante. De 10 a 12, então a proliferação é muito grande, né? Tem cerca de 14 filhotes com 70% de sobrevivência, ou seja, 10 filhotes. É bastante, né? E eles atingem a maturidade sexual em menos de um ano. Então eles já estão, questão de meses, então eles estão reproduzindo. Ou seja, a dificuldade não é, é muito mais, a ocupação de espaço ela vai existir, né? Eles têm capacidade para isso. Você caça, vai ter mais, vai ter mais. O que mostra que a tentativa, né, de fazer o controle na mão da iniciativa privada nunca vai ser efetivo, porque não é esse interesse da iniciativa. Porque você não consegue nem, se considerando que você deveria fazer um planejamento, um diagnóstico da situação e planejar a ação para tentar atingir o maior número de animais se fosse realmente feito uma castração, até mesmo um controle diferente, teria que ser feito pela iniciativa pública. O Estado deveria também conseguir ser o responsável por centralizar essas políticas. Colocando na mão da iniciativa privada, a pessoa vai cuidar daquela área que convém a ela. Então ela nunca vai fazer um trabalho eficiente. Mesmo que um consórcio de municípios ali, uma bacia hidrográfica inteira, consiga erradicar o seu javalis naquela região, uma vez erradicados e não controlados nas regiões vizinhas, eles vão migrar. Então isso tem que ser pensado de uma forma macro, até não respeitando nem o nível do Estado. A gente tem que pensar, tem que ser interações entre Estados, até de continente. Sem dúvida, da América Latina e tudo mais, porque esse problema veio dos pampas, passou pelo Rio Grande do Sul na década de 70, houve uma devastação de parte dos pampas por conta de javalis e agora a gente pode enfrentar, além da questão dos maus tratos ao animal, uma questão de um problema de abastecimento muito sério, porque a verdade é que eles consomem lavouras inteiras, sim. É isso que eu queria tocar agora, no ponto prejudicial. O produtor rural fala muito que o javali é prejudicial para a produção, principalmente de mandioca, do milho. O que é que acontece? Ele age durante a noite, ele destrói, dizem que ele destrói uma plantação inteira de milho, de mandioca, em uma noite. É isso? Bom, essas questões aí, você tem que ser com o biólogo ou com a veterinária, mas o que eu posso te dizer é que eles destroem sim, eles assoreiam margens de rio, eles acabam predando outras espécies por competição de recursos. Então, eles destroem tanto fauna quanto flora como produção rural. Isso é fato. Por isso, eles são considerados invasores de interesse peculiar. Não dá para dizer que é um animal que você pode simplesmente fazer uma ceva com alimentos, atrair e cuidar numa fazendinha, porque são muitos. Mesmo que a gente pensasse em fazer isso de alguma maneira, não seria uma solução viável. A gente vai ter que voltar novamente à discussão do controle populacional. Como fazer isso de uma maneira efetiva? Aí você vai falar em castração, vasectomia, laqueadura, controle químico, tudo que for possível pensar tem que ser muito estudado num animal desse porte com essa dificuldade de manejo. E aí o que eu vejo são professores, muitas vezes, passando chapéu para captar recursos, para fazer estudos que deveriam ser do interesse do governo federal, dos governos estaduais. Como controlar essa população invasora de javalis, de uma maneira ética e de uma maneira que realmente viesse... Efetiva, né? Exatamente. Aí eu ia ser efetiva. Você não vê isso. Você vê o próprio governo falando em caça, que ele sabe que não é efetivo. Então, que desvio ético e que desvio de governabilidade é essa? A gente tem que parar de fazer política aí de governo e passar a fazer política de Estado. Política ambiental é política de Estado. tem que ser pensada de geração para geração e sem um governo destruir o anterior. Porque aí a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Falar em destruir, essa questão da instrução normativa, ela pode ser derrubada? Pode. Aqui no Estado de São Paulo, facilmente, porque a Constituição veda a caça, então ela é francamente inconstitucional. A instrução normativa também não pode estar em desconformidade com o restante da legislação federal. Então, você tem uma legislação federal que eu já citei, que é 5.197, de 67, estabelece aí a essência de uma política de fauna no Brasil e ela estabelece também que o Poder Executivo Federal, ele tem a possibilidade de preconizar o que pode ser feito nessa área e se ele poderia autorizar a caça em algumas modalidades. Existe essa possibilidade? Existe. Mas analisando a resolução como um todo, você vê que a essência dela é a continuidade da caça esportiva. Esse é que é o grande problema. Ninguém fala em caça em larga escala, em caça com supervisão científica, nada disso. Eles falam em caça para aquele cara que não pode brincar de pente, bom, brincar com o animal. Então, isso aí realmente é de se considerar algo objeto vindo do governo federal e do governo estadual. É gente que não entende tecnicamente da questão, mas que tem técnicos que entendem e não consultaram os próprios departamentos técnicos. Isso me causa espanto. É isso. O nosso tempo está quase acabando, deputado, mas eu queria conversar também com o senhor. Aqui na casa, de que forma o senhor pretende enfrentar essa problemática? Bom, a gente... Eu tenho conversado com os próprios deputados. Nós temos uma frente parlamentar de proteção animal. Temos, a partir dessa frente, algumas pessoas que com certeza vão nos ajudar a caminhar com essa defesa. E dentro dessa lógica, a gente tem uma vantagem, pelo menos. A gente não precisa, ao meu ver, aprovar algo. A gente precisa só garantir que não aprovem algo. Que se respeite que já está aí, né? Que se respeite que está aí, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco mais fácil. Apesar de que está me assustando a quantidade de deputados que estão demonstrando apoio à caça. Inclusive, até existe uma iniciativa de uma frente parlamentar de caça, né? De caçadores e tal. Não vou lembrar exatamente o... Caques. Caçadores, atiradores e colecionadores. Por exemplo, para viabilizar o porte da arma para essas pessoas. Então, quer dizer, temos aí um movimento bastante contundente no sentido contrário, né? No sentido de liberar a caça. E mais, onde que eu acho que está a nossa força? Nós temos, vamos dizer assim, meia dúzia de deputados extremamente sensíveis à causa e meia dúzia de extremamente sensíveis à destruição da causa. E temos uma grande quantidade de deputados que não estão posicionados. E é nesse sentido que eu tenho conversado até dentro do meu partido, com o Márcio da Farmácia, a Prígio, o Ataí de Teruel. Sentido de mostrar para eles, né? E esses deputados, eu citei os meus, porque os do Podemos, que eu tenho uma afinidade muito grande e eles são muito sensíveis também, apesar de não serem da causa. E da mesma forma, outros deputados a gente vai buscando construir um isolamento, vamos dizer assim, para proteger a legislação. Ok, deputado. Eu quero agradecer a sua presença, a presença dos demais aqui também nesse programa. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Agradeço também você de casa, pela audiência. Lembrando que você pode rever o nosso programa no nosso canal no YouTube. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Até lá. Legenda Adriana Zanotto